Saúde mental é um direito de todas e de todos, portanto, deve ser garantido pelo Estado. Saúde mental para mim e para o meu povo é o respeito à minha cultura e ao meu território. Saúde mental é reconhecer o sofrimento da população negra, bem como as vicissitudes do racismo estrutural. Saúde mental é ter e dar acesso a uma escuta psicológica que compreenda os atravessamentos sociais e que trabalhe pela emancipação e respeito de todo ser humano. Saúde mental para mim é reconhecimento no serviço de saúde e no mercado de trabalho. Saúde mental é a pessoa poder ser e estar nos diversos espaços públicos e privados, exercendo sua cidadania e reconhecendo e fazendo uso de oportunidades, respeitando e sendo respeitada por todos. Saúde mental para mim é poder exercer com generosidade todos os papéis que o teatro me proporciona, inclusive ser eu mesma. A saúde mental dentro do espaço da Piracis me dá o direito de ser útil, me dá liberdade física, mental e social também. Saúde mental na Piracis é a possibilidade de geração de trabalho, de geração de renda, mas também de fortalecimento de vínculos e das redes que possam garantir a inclusão social. Vou dizer em poucas palavras que a saúde mental, no momento, está precisando de tratamento, porque eu faço parte da saúde mental e estou muito desgostosa com o tratamento que a gente tem recebido. Saúde mental para mim é o investimento real na educação pública, na moradia digna, no emprego pleno e o real investimento na saúde pública e no SUS e a valorização de suas profissionais e seus profissionais. Saúde mental é garantir o fortalecimento das diversas políticas públicas para protegermos a vida das populações e comunidades, o que só é possível na perspectiva da gestão integral de riscos e de desastres. Saúde mental é as pessoas terem moradia digna, é terem uma casa, terem um teto, é poderem dormir com os dois olhos fechados, é garantir as políticas habitacionais. Pensar saúde mental é pensar resiliência, que é a nossa capacidade de nos adaptarmos e enfrentarmos relativamente bem em situações de sofrimento, limitações e superar as adversidades. Saúde mental para mim é a implementação do plano nacional de educação, é a valorização do profissional de educação, é a redução dos alunos por sala, é a melhoria de salários e redução de tempo de trabalho. Ana Maria Primavesi, precursora da agroecologia no Brasil, que completaria 100 anos no dia 3 de outubro, nos ensina que solos saudáveis produzem alimentos repletos de energia vital e quem os consome se tornam fortes e vigorosos, física e mentalmente. A saúde mental está ligada às emoções do dia a dia. O esporte tem vários benefícios que podem ajudar a controlar essas emoções. A prática de atividade física reduz a irritabilidade, a ansiedade, ajuda até mesmo no tratamento de depressão, além de melhorar o condicionamento físico. Saúde mental é o viver e o cuidar de toda e qualquer pessoa, considerando sua singularidade e pluralidade. É compreender que a vida deve se desenvolver de forma democrática e livre. Saúde mental é antiproibicionismo. Saúde mental é lutar pela terra, pelo trabalho livre e por comida sem veneno. Saúde mental é ter aprendido a reconhecer em nós mesmos quando as coisas não estão muito bem e saber que, quando as coisas não estão bem, onde nós podemos buscar por ajuda. Saúde mental é para todo mundo e se faz com direitos humanos. Saúde mental é para todo mundo e se faz com direitos humanos.